Arravina, então final de jogo, mais uma vitória do Grêmio, estou aqui com o nosso goleirão Eugênio Neto Eugênio, qual é a sua análise aí desse jogo e também dessa primeira fase, agora é semifinal? O jogo foi bom, o início foi bem disputado, a gente sabia da característica do jogo deles A gente veio com um time também muito bom, ninguém é considerado reserva, mas a gente foi bater de frente E fizemos um bom jogo, no segundo tempo a gente soube botar a bola mais no chão O campo teve muita dificuldade, é muito diferente do nosso campo, mas fizemos uma boa partida e vencemos Vamos dar continuidade no trabalho e vamos subir com fé em Deus De momento o adversário seria o Araucária, que está no final do jogo lá, Batel e Campo Morão Pode ser Araucária ou Batel, Grêmio jogando no próximo sábado, qualquer que for o resultado dos jogos Jogo fora, de casa, aí começa a viagem mais longa e já no mata-mata, Eugênio, qual é a sua expectativa para essa semifinal? A gente já se preparou durante todo o campeonato, desde o início, a gente soube jogar cada jogo Cada jogo foi diferente e o que vier a gente vai estudar e vai vencer, vamos fazer o nosso melhor, o nosso trabalho Parabéns pela vitória Valeu, vamos junto, Gal Valeu Valeu Valeu